Salmo 120 Cântico das peregrinações Para os montes levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia, o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal, ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo o sempre. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no nosso canal e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus. O Senhor é teu guarda, 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 o Senhor é teu guarda